Agora são 13 horas e 3 minutos Eu vou mostrar pra vocês ali como é que tá sendo feito ali o serviço Foi feita ali a interligação Que vai ser recuperada aquele trecho ali Que liga ali de Berendito Leite a Uruçuí Então foi cortada agora pra não cortar o asfalto depois Agora eu vou caminhar pro rumo de lá pra mostrar pra vocês Olha aqui ó, onde aquelas carretas tão passando ali É a PI 247 que liga o Uruçuí e a Berendito Leite E aqui tá sendo feita a vala pra colocar o cano Já fizeram ali do outro lado da pista E tão vindo pra cá pra interligar aqui no Santa Helena Aqui é bastante duro aqui Esse terreno é tubatinga pura Mas a retro tá aqui cavando aqui Aqui tá sendo feita a vala aqui pra colocar o cano geral Olha a vala que tá sendo feita aqui ó Eles já interligaram ali naquela entrada ali Que vai pro Alto da Esperança Vão do Agostinho Então o Santa Helena E o novo Canaã agora vai Melhorar o abastecimento de água Aqui tá a máquina que é alugada por a Gespisa Eles já vieram dali com o cano Atravessaram aqui Aqui como você pode perceber Tem um cano de ferro aqui ó Esse cano preto aqui Aí vem esse cano grosso aí E daqui vão levar lá pro Santa Helena Aqui tá os canos ali ó Aqui na PI 247 Que liga o Uruçuí e a Berendito Leite E atravessando aqui a PI 247 aqui ó Como não tinha mais asfalto mesmo E vai ser feito o asfalto agora É aqui botaram um cano de ferro aqui pra Suportar o peso ali dessas carretas que passam por cima do cano Mostrar pra vocês ali onde foi feita a interligação Desse cano aqui Pra abastecer ali o Santa Helena E o Canaã E o Jornal Cobra Choca vai acompanhar esse negócio direitinho de perto Essa entradinha aqui vai bem pra aqui Pô Povão do Agostinho Onde aquele moço da verdura que vende ali de junto da Donona mora Olha aqui ó Foi feita a ligação aqui ó Hoje de manhã fizeram a ligação aqui É isso aí eu tô de volta São 5 horas e 10 minutos Tô de volta aqui Do entroncamento da PI 247 ao Santa Helena Vim mostrar pra vocês aqui O serviço que a Gespisa tava fazendo Já foi interligado O São Francisco 1 Ao Santa Helena E agora O pessoal da Gespisa Tão lá do outro lado ali interligando Do Santa Helena Pra o Canaã Aí ó Desceu dali De onde vem aquela caminhonete Aí o cano veio pra cá E passou aqui E interligou ali ó Aquele canto ali O cano geral O cano de 85mm Ele veio lá De onde eu mostrei pra vocês E Foi interligado aqui ó Nesse buraco aqui Agora eu vou mostrar pra vocês lá Do entroncamento ali do Santa Helena pra o Canaã É isso aí meus amigos de Urussuí Eu tô aqui no Canaã Onde a Gespisa Tá fazendo aqui a interligação Lá do São Francisco 1 Com o Santa Helena E agora o Canaã Estamos aqui com o nosso amigo Vinicim Que agora Faz parte aí da equipe Da Gespisa Meu amigo Diga aí como é que tá sendo feito aqui Esse negócio Nós interligamos a água do São Francisco Que todo dia tem que desligar lá Quando é 12 horas da tarde Porque a água é muito forte Pra melhorar o consumo de água pra cá Pro Santa Helena e pro Canaã Aí a água vai vir mais forte no caso né As torneiras dos clientes Eu tava dizendo no grupo lá Antes de criticar Vamos ver primeiro como é que vai ficar Pra depois criticar né É verdade É isso aí meus amigos Estamos aqui ó No Canaã Pessoal da Gespisa Nosso amigo Julivaldo Vinicim Estão aqui fazendo a interligação Dali do São Francisco 1 Com o Santa Helena E agora ligando aqui Pra o Canaã O abastecimento de água Desses quatro bairros agora Vai ficar de primeira Eu digo quatro É porque o São Francisco Foi dividido em São Francisco 1 E São Francisco 2 Aí Santa Helena e Canaã Então o jornal Cobra Choca Tá por aqui registrando tudo Pra mostrar pra vocês Estão caçando aqui A cabeça do cana aqui Que liga aqui pra o Canaã Daqui uns três dias É que nós vamos saber se Tá 100% ou se não tá O abastecimento de água Vou mostrar a vala aqui pra vocês Aqui vem ali do Do Santa Helena Pra interligar aqui no Canaã Ali do Santa Helena Que vai interligar aqui no Canaã Isso aqui vai ficar vindo Lá do Poço Novo Que foi feito ali E daqui pra sexta-feira O pessoal de Floriano Chega pra fazer a interligação Da caixa ali do Poço Novo Ó aqui ó Aqui já foi interligado aqui ó Isso aqui é o cano que vinha aqui Pra o Santa Helena Aqui onde tá a retroescavadeira aqui Vem dali da Avenida José Cavalcante Aí entra aqui pro Santa Helena Aqui foi feito A bifurcação aqui Pra cá do lado direito é Santa Helena E do lado esquerdo é Canaã E o jornal Cobra Choca Mostrando pra vocês As coisas boas Que acontecem em Oruçuí Vou mostrar aqui De volta pra vocês aqui Onde vai ser interligado Aqui no Canaã É isso aí meus amigos Tô aqui já na outra extremidade Aqui do Santa Helena Com o Canaã Acabaram de terminar o serviço aqui Vou mostrar pra vocês Como ficou agora A retro já tá indo embora Mostrar pra vocês aqui Como ficou Olhem aqui como ficou Interligado ali Vem pra cá E ligado Aqui Esse é o conversa aqui Com o nosso amigo Julivaldo É isso aqui Eu tô aqui com o nosso amigo Julivaldo Conversar com ele aqui Já foram feitas As interligações aqui Vou conversar com ele aqui Boa tarde meu amigo Julivaldo Boa tarde Me diga aí Foi concluído As interligações Foi sim Foi concluído A interligação Do São Francisco O bairro Santa Helena E o Canaã agora Aqui nessa ponta aqui O cano foi ligado No cano do Canaã? Foi sim Foi tudo ligado Na rede geral É dizer que já tem água Aqui Ainda não Ainda vamos soltar A água pra cá Ainda Depois que nós terminar De concluir As ligações aqui Aí a gente vai soltar É ainda hoje? Ainda hoje Ah É isso aí Aí nós vamos esperar Aí uns três dias Que o normal É uns três dias Pra normalizar É não? Hoje ainda Normaliza hoje É pra normalizar É isso aí meus amigos Nós ouvimos aqui Nosso amigo Julivaldo Que tá correndo Da lente nervosa Do Cobra Choca Mas ouvi assim mesmo Cobra Choca A lente nervosa Do município de Uruçuí